Boa galera, mas estamos aqui com o Celco, com o nosso Arquizinho. Se você ainda não deixou seu joinha, já mete o dedão aí no joinha. E lembrando a você que na descrição tem o que? Tem o que, Jean? Fala aí, duas coisas importantes que tem na descrição. Na descrição, ó, primeiro tem a playlist. E não menos importante, pra verdade até mais importante, tem aí o link do Apoia-se, se você quiser virar aí um diretor aqui do canal. É, isso aí, mano. Seja um diretor do canal, apoie o seu Total Warby, que já está aí há milhares de anos no YouTube, que ele permaneça aí reinando agora, milhares de anos aí, à frente, à luz. E beleza, o pessoal deixou uma dica lá muito importante, que a gente estava esquecendo de fazer, que é o Compartimento de Alimentação Portátil para Bichos, conhecido também como Feed and Totten. Anja, gostou do... É, isso aí, mano. Pronto, já tem a madeira, eu acho. Metal será que tem aqui atrás? Precisamos de um pouco de metal. Será que ele spawnou? Onde você está indo? Aqui atrás do nosso precipício aqui. Nosso precipício. Nosso precipício. Spawno não, né? Essa aqui deve dar, não dá? É, essa aí provavelmente dá um pouquinho. Ah, tem lá na frente, Cris. Spawno. Nossa, que longe. Olha que tartaruga bonita, com casco... Azul, né? Roxo. Meio roxo. Olha, mano. Você vai pegar esse metal aí? Que legal, cara. O que é isso aqui? É metal isso aqui? É. Não, só isso aqui é onde eu estou. Onde você está? Só que eu tirei em reto aí. Eu parei aqui, mano. Para mim toda a pedra é metal. Dá metal? Ó, deu uma volta, era aqui. Tá. Não spawnou então ali na frente, né? Espanou aqui. Não, spawnou aqui. Na frentinha também. Excelente. Temos mais do que nós precisamos. Então, por onde que a gente volta? Onde que é mais rápido? Podemos voltar pela frente aí ou por trás aqui? Ou escalar aqui, Jean? É isso. Vai dar certo isso aí. Precisa ir a sua escalada. Vamos aqui para a frente, ó. Caminho diferente. Aqui vamos tentar escalar, mano. Uma aventura aqui, ó. Ô. Vai dar muito certo isso aqui, velho. Por que não dá? Deveria dar, mano. Ó, peraí. Wooft. Não, não deu, né? Escorrega mais que abo antes aqui. Puxa, mas olha. Só um pedacinho aqui. Era só subir aqui que daria, ó. Tchuf. Não, deixa. É mais fácil entrar dentro do jogo do que do coisa. Ah, ok. Conheço os instantes. Nadar? Aqui, vamos nadar para cá, ó. Para a frente. Vamos nadar. Vamos explorar aqui em volta. A gente vai ver os tubarões aqui embaixo. Ui, o tubarão aqui embaixo. Vamos nadar de costas. Mano! Olha ali para baixo, gente. É um precipício absurdo, cara. Caraca, mano. Eu nunca tinha visto, hein? Olha isso ali, mano. Caraca, velho. Nossa, um dia nós vai lá, hein? Cura. Um dia nós vai lá. Com certeza. Aqui também não sobe. Já subiu. Que vagabundo. Eu subi. Eu subi por aqui também. Safado. Ok. Bom, então a gente vai fazer aqui o Feeding Tote, porque precisamos ali... Eu fiz dois? Tá, é. Vamos fazer dois. Deu para fazer dois aqui? Ok. Vamos fazer um. E dois. Ok. Aí coloca um aqui assim, ó. Vamos ver. Rex, né? Coitado, não está com fome. O Rex, coitado. Precisa se alimentar, mano. Precisa ficar forte. É, oi. Onde você quer? Coloca aqui. Eu acho que aqui atrás, aqui assim, ó. Nessa ponta. Ou não. Não, coloca aqui assim. Aqui é mais grandido, ó, Cris. É um lugar que não vai atrapalhar, né? É, aqui assim, nesse buraco aqui, ó. Onde eu estou. Vou sair daqui e você coloca. Fica meio escondido. Ok. Ok. Vamos dar pulo nele. Tem alguma comida aí? O Howl Meat. Ah, tem. Vou pegar aqui do Mortar, do Camp Fire. Pegar de tudo, vai. Essa era aqui vai pegar tudo aqui na frente, né? Sim. Vai pegar tudo aqui na frente. Vamos dar volta aqui. Quer ver, calma aí. Acho que tem show. Ah, tem show por range só. Ó. Ah, mas... Ah, não. Esse aqui não, não. Não é esse aqui não. Não é o de alimentação? Não, esse aqui é só o que ele puxa. Ah, tá. Beleza, mas está alimentado aí. Estou indo lá colocar o outro, então. O outro provavelmente frutas e legubes e verduras e carnes. Esse aqui a gente põe aonde? Coloca... Nossa, que cocôzão, mano. Como é que o esqueleto? Nossa, sumiu. Escondeu, né? Tem bunda esse bicho, velho. Escondeu, né? Tem bunda, muito cagou. Né? Coloca aqui assim, ó. Do lado aqui da porta. Vai atrapalhar a gente aí. Escondido aqui, ó. Aqui a gente não passa, não. Eu quero passar aqui, Cris. É? E aqui, ó. Pode ser dentro desse buraco aí. Fica assim, ó. Tá bom, demais. Olha aí. Vamos dar por aqui. Hall. Oi. Eu tô dentro da pedra, mano. Dá pra sair? Dá, dá. Ok. A gente só não tá com muita carne, viu, Cris? Não estamos com muita carne? Não. E... E... Ó, eles tão sendo alimentados aqui, ó. Sim, tá tudo sendo alimentado. Bonitinho. Ó. Estamina nesses bichos, hein, mano. Eles tão muito fraquinhos de estamina também. Esse aqui tá com 2.300. Esse aqui tá com 1.200, cara. É, esse aqui tá bem fraquinho, hein. Sim. Deixa eu ver o piteiro como é que tá de estamina. O piteiro tá com 750. O piteiro tá pior ainda. Puxa vida. Bom. Então a gente vai fazer o seguinte, galera. Olha só. A gente ainda não explorou muito bem essa área. A gente já conhece aqui bastante coisa aqui da nossa região, na Bahia. A Bahia de todos os santos. Bahia de todos os total herbs aqui. E... E a gente acabou de descobrir lá um penhasco absurdo que um dia a gente vai ter equipamento de mergulho e com certeza a gente vai lá. Mas... Eu já sugeri aí que a gente desce aí e fizesse uma exploração aérea. E alguns de vocês também aí recomendaram que a gente fizesse. Então a gente vai fazer aí uma exploração aérea. Ok. Então vamos para o alto e avante já. Beleza. Quer ir para o rumo do castelo? Vamos ver o que tem do lado de lá? Uma boa ideia. Já que a gente já percorreu esse percurso, a gente pode meio que reto aqui, né. Sei lá. Sim. Ou você quer ir aqui pela praia por baixo? Não. Acho que pela praia tem muito mar e tubarão, né. A gente já sabe o que vai ter. Mar de tubarão. É. Agora sim a gente está desbravando loucamente. Olha o tempo de pronto que tem aqui, velho. Só avisa que se você está sprintando, se você não está, só para eu também saber. Só estou sprintando. Tá. A hora que o meu instame estiver ficando ruim, eu vou avisar que esse meu aqui tem menos stamina que o seu, viu. Ok. Então provavelmente você vai precisar parar primeiro. Então eu vou saber. Sim. Esse caminho aqui foi aquele que a gente fez, não? Para... Olha. Sim. Cuidado que tem... Deve ter água, então. Olha o tanto de piteiro que tem aqui na esquerda, Cris. O que é que a gente precisa de piteiro é o que a gente vem procurar. O Vale dos Piteiros Encantados. É, oi. Ih, mano. Tem rex aqui, mano. Vai predominar aqui. A família dos rex ou dos browns? Rexão aí, boladão. Vamos olhar aqui em cima dessa montanha aqui, autona. Aqui eu acho que a montanha é mais alta. Talvez do jogo até, viu. Será? Caraca, não é uma montanha não, Cris. É uma planície, velho. Que legal, velho. Olha aí. Nossa. Jean. Tem um... O quê? Olha só. Aqui é o castelo. Tem uma ponte ali também. Eu não lembro. Ah, não. A gente tinha visto. Mas olha que bonito de cima. Ela está quebrada, né? Você está vendo? Embaixo tem uma ponte de cipó. Está vendo? Ponte de cipó? Estou vendo? Olha aqui, olha. Eu não vejo. Aonde? Aonde? Desce aqui. Perto da ponte do castelo. Ah, estou vendo, velho. Dá para a gente passar nela? Olha, e tem coisa aqui, mano. O que é o nome disso aqui, mano? Obsidian? É, eu passei por dentro dela, Cris. Ai! Ai! Aqui, olha. Acostado numa coisa, você está me vendo? Não. Estou em cima aqui do cipó. Olha para a sua direita. Na parede de onde a gente veio. Ah, não estou te vendo aí. Aqui, obsidian. Ah, estou vendo, hein. Beleza, já achamos onde tem obsidian também. Peguei até um pouquinho aqui. Deu a pena essa viagem. Tem bastante obsidian aqui em volta do castelo. Sim. A gente já estava onde tem cristal, obsidian. Tinha metal ali também no meio do caminho ali para trás. Olha, tem mais obsidian aqui, Cris, em cima dessas pedras. Sim, está cheio de obsidian aqui em volta. Nossa, legal, hein. Metal ali, olha. Perde do castelo. Metal é mesmo aqui, olha. Caraca, que da hora, mano. Bastante metal aqui. Nossa, e olha essa planície, Cris. Que doideira isso aqui, velho. É uma bonita, né, mano? Né? Nossa, esse mapa aqui é muito superior aí ao primeiro, né? Olha aquilo ali, mano. Nossa, é muito diferenciado. Cena de filme, velho. Olha. Onde? Aí, o gelo na frente. Ah, sim. Que bonito, gente. Olha isso. Vou botar até a primeira pessoa para vocês verem. Olha aí. Que isso. Nossa. É um vale muito doido, velho. Olha aí. Na minha direita aqui tem uns bichos aqui em grupo, hein. Até com efeito de fogo ali. Olha, mano. Caraca, que lindo, gente. Vocês estão... Nossa, o Ark é um jogo muito, muito foda mesmo. Caraca, mano. Aqui, como é que vocês estão me sentindo? Nós estamos me sentindo literalmente, velho. Está a metade. Estou me sentindo literalmente num Jurassic Park aqui, viu, Cris? Que isso, mano. Mais bonito que Jurassic Park, olha. Está doido. Né? Olha essas árvores aqui da frente diferentes, hein, Cris? Sim. Um espinho, parece. Mais metal aqui. Hum, desconheço isso aqui, viu? Ok, vamos continuar a entrar acima aqui. Caraca, gente. Que lindo. Foi muito bem trabalhado isso aqui, mano. Né? Nossa, o que eu achei mais legal é essa parte aqui de cima. Olha lá para trás, Cris. A ligação das planícies ali. Nossa, gente. Olha lá onde está o castelo. em volta, com o sol batendo, brilhando. Nossa senhora. Que louco. Você viu isso aqui, Cris? Olha, estou vendo. É tipo uma ponte, né? Natural. Ligando as planícies. Olha. E lá embaixo, aquela água lá, mano. Olha lá que lindo, Jean. É só água e tubarão lá. Caraca. É só água e tubarão. Aí, agora vamos voltar para ali. Podemos voltar para ali, ó. Sim, vamos lá ver a água e o tubarão. Olha lá, cara. Eu achei que isso era só água e tubarão, mano. Mas olha que diferenciado, cara. Eu estou vendo, velho. Está achei de água aqui na esquerda também. Já achamos onde tem águia. Olha aí. São pequenas ilhas, mano. Caraca, mano. Estou me sentindo na Tailândia agora. Olha isso. É bem viking esse negócio aqui, velho. Olha. Olha. Nossa, água e tubarão lá embaixo. Olha isso, mano. Mas o que é isso? É neve, velho? Tem uma dessas pedras? Neve? Deve ser neve. A neve é o cristal, né? Não sei, velho. Vou pousar ali que eu estou precisando descansar. Vamos ver. Aí o pé do meu bicho congela aqui. Não consegue levantar voo mais. Passou? Caraca, ia ser triste. E o meu que não quer pousar? Ih, aí, ó. Não tem carteira de voo aí, ó. Pousou. É, caguei. O meu não quer cagar, mano. Podemos ir. Podemos ir que eu não estou cansado, não. Beleza. Vamos... Olha o tubarão ali nadando fora d'água. Olha aí. Caraca, mano. Essas rochas aqui estão muito loucas, mano. Nossa. Vamos voar abaixo aqui assim, ó. Isso aqui foi feito nos mínimos dos detalhes, cara. Olha aí em primeira pessoa, velho. Nossa, Cris. Muito imersivo isso aqui, viu? Né? Caraca. Qualquer dia a gente pode ter um barco, aquele motor e fazer esse percurso aqui, cara. Seria doido, né, velho? Porque o arremo demora muito. O arremo? Ou a vela, né? A vela, ó. O treco lento lá, velho. Olha. Meu Deus, que bonito que é esse jogo, cara. Olha lá, sério. Demais, né? Vamos lá. E aí, olha. A CIDADE NO BRASIL